E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo. Enquete já mostra quem vai ser aí eliminado com rejeição hoje, isso mesmo, gente. E vai receber 78% dos votos, viu, se depender do público. O Paredão está formado com Alface, César, Domitila e Larissa. Mas o que tudo indica é que o público já decidiu eliminar Larissa aí com a maior rejeição da edição. As enquetes da internet costumam adiantar o resultado, né? E está apontando aí com a saída de Larissa com 78% dos votos. E com isso Larissa vai ter o maior porcentual de votos da edição, né? A Paula e Cowboy que deixaram o programa foi com 72% e com 71%. E aí, gente, Larissa, lembrando aqui que ela já foi até uma das favoritas para ganhar o prêmio. Ela ganhou muito a torcida do público, né? Mas, porém, ela trouxe algumas questões que o público não gostou, né? A galera disse que ela está pegando muito no pé do Alface, maltratando muito ele. E que ela quer estar certa em tudo e sempre com razão. E aí, quando os fãs do reality, eles cravam em uma pessoa para eliminar, eles tiram mesmo. E com isso, gente, o público está decidido que Larissa vai ser eliminada hoje com 78% dos votos. Será mesmo que ela vai deixar o programa na noite de hoje? Quem vocês querem que saia aí entre Larissa, Domitila, César e Alface? Deixa no comentário a opinião e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!